Olha só, Antônio Gleidson Souza do Nascimento, ele é motorista de aplicativo. Só que não é um motorista de aplicativo que faz corrida, é o motorista que faz, é o moto entregador, na verdade, né Manu? Isso, agora... Ele fazia entregas aqui na capital. Até aí tudo bem. Tudo bem, mas você sabe que tipo de entrega ele fazia? Aí é que mora o problema, gente. A gente acha que... A gente não, o crime sempre quer driblar, quer arrumar uma maneira de despistar a polícia, só que um dia a casa cai, né? Ele foi abordado por uma equipe de policiais do Raio, que revistaram a mochila dele. Pra surpresa dos policiais, ao invés de comida, a gente vê aí que haviam, pelo menos, vários tabletes de maconha, né? Maconha prensada. A gente tem a informação que ele, inclusive, confessou, não é, Zé? Que estava recebendo pra fazer esse trabalho. Recebia a cada entrega 100 reais. Agora, o interessante, mostra aí nessa imagem que tem a nota do pedido. Você tá vendo aí, olha, o Zé Delivery. Aí no Zé Delivery tem o bairro, tem a rua e tem lá o comentário do pedido. Nesse daí tinha, traz um pó de 20 também, se der. O camarada tinha pedido uma cervejinha, mas pra despistar, colocou aí nos comentários, traz um pó de 20, se der. E era assim que estava funcionando a entrega de drogas, mas a polícia caiu em campo e prendeu esse camarada. Vamos ver. Olha, gente, você que tá ligado na TV Cidade nesse momento, preste muita atenção. O pessoal da segunda companhia do Pelotão de Motos tem feito um grande trabalho. Um grande trabalho. A CIOPS informou que uma moto, passaram a placa da moto, essa moto que nós estamos mostrando aí para os senhores. Uma moto roubada. Aí eles começaram a dar um baculejo ali na Francisco Sá. Quando chegou na Francisco Sá, preste atenção. Eles olharam assim a moto com um bag, né? O isopor, aquele isopor de um aplicativo. Estrearam. Aí o cabo ao meio da frente, os seus policiais chegaram e abordaram. Quando foram mexer no isopor, qual não foi a surpresa? Dois quilos de maconha. Dois quilos de maconha sendo entregue por um rapaz que trabalha no aplicativo. Ele conversou que trabalha no aplicativo. Ele ia receber cem reais para deixar essa maconha lá na Barra do Ceará. Cem reais para deixar essa maconha na Barra do Ceará. Mas agora ele veio parar aqui, no 34º DP. E está sendo autuado por tráfico, pela quantidade de maconha. Agora, esse rapaz não tem nenhuma entrada. Ele não tem nenhum procedimento na justiça. Esse rapaz nós estamos mostrando aí. Mas não pensou no dinheiro e não pensou no perigo, né? No perigo. Agora a moto consta como roubada também. A moto consta como roubada. Então, o negócio está meio complicado aí. E os senhores veem ele todo vestido como um entregador de aplicativo. Antônio Gleidson Souza, do Nascimento, 23 anos de idade. Ele não representa, nesse caso, os entregadores de aplicativo que a gente conhece e sabe que trabalho, corre atrás. Não vão entregar maconha, não vão assaltar pessoas, né? Como nós mostramos outro dia em uma matéria, um camarada vestido, né? Com a roupa de entregador de aplicativo assaltando. Mas o Pelotão 21 aqui, com o Cabo Almeida à frente e seus policiais, chegaram junto ali na Prociso Sá. E, nesse momento, está sendo aguardado aqui, ele está sendo fraganteado aqui no 34º DP. Grande trabalho, o pessoal do Pelotão de Motos 21, certo? 21, à frente o Cabo Almeida. Aliás, o que esse pessoal está tirando de drogas, de circulação e armas, não é brincadeira. Parabéns, parabéns. E esse rapaz, criar juízo, né? Criar juízo. Águia Dourada, para o Cidade 190. Essa situação toda, Emanuela Braga, é que, por causa de um, os outros acabam sendo prejudicados. A gente sabe que tem muito profissional aí, de responsabilidade, trabalhando de maneira digna, de maneira honesta, e que está fora do crime. Mas, infelizmente, vem um sujeito desse daí e mancha toda, inclusive, as empresas que ele estava trabalhando, as empresas que ele estava carregando o nome, a marca aí. Que não tem nada a ver com isso, é importante que se diga, mas ele acaba prejudicando uma série de outras pessoas envolvidas nessa cadeia de trabalho. É aquela coisa, ele recebia 100 reais por cada entrega ilícita que ele fazia, quando, na verdade, a gente sabe que eles não chegam a ganhar tudo isso por uma entrega. Mas, vocês já ouviram falar que o pouco com Deus é muito, né não? E a dignidade, o nome limpo, melhor ainda, gente? Absurdo. Absurdo as pessoas se sujarem por uma situação como essa e agora vai ser autuado, foi autuado por um crime pesado, né? O prejuízo, aí ele vai levar para o resto da vida dele por essa irresponsabilidade.